Essa calça é no nosso Airflow, que é aquele tecido com aspecto embolhadinho, só que agora ele vem renovado. Além de ter um embolhadinho que a gente ama, que não precisa passar, porque ele já tem esse aspecto amassadinho, ele vem com a textura do olhinho. Então, traz uma pegada de tecido natural maravilhoso. Ele tem um movimento bem bacana, bolsos frontais chapados, que tá super moderno, a tendência é bem forte, agora os bolsos chapados. O comprimento dela é mais cropped, no ossinho do pé, aquele comprimento bem bacana pra valorizar o calçado. Aqui nós trabalhamos o colecê com as ponteiras em resina, é um acrílico com resina, maravilhoso, uma ponteira bem artesanal. E esse colecê, ele é só na parte frontal do cos, então ele ajuda a fazer a regulagem, deixa eu tirar aqui um pouquinho. Ó, ele puxa aqui, tá? Ele ajuda a fazer a regulagem da peça, cria um clochard aqui na frente, deixa eu pôr aqui de volta. E aí, as costas é com o elástico. Então, ela é realmente uma peça que, além de sofisticada, ela é muito prática, muito confortável e funcional. E nós vamos ter uma chimise alongada, mesmo tom, que faz um look incrível com ela.